o preço cair pessoal você que tá procurando o relógio qualidade barato saindo atacado só entra no excelente em baixo conversa com a gente tá bom aqui temos citizen Bugatti Invicta tem várias marcas G-Shock lembrando tudo são prova d'água pessoal só curte e compartilha vou jogar 10% do desconto pessoal ver o tamanho da peça citizen Bugatti Casino todos são com 10% desconto pessoal você que tá procurando o relógio de qualidade para você ganhar uma renda extra também na sua cidade só entrar em contato com a gente aqui a gente faz envio em qualquer lugar do Brasil você que compartilha também tem 10% de desconto valeu pessoal só curte e compartilha e entra em contato conosco você que tá procurando um relógio de qualidade com preço de atacado só entra em conta com a gente no link de embaixo tá bom pessoal Bugatti G-Shock Bugatti Duca você que tá procurando um relógio barato qualidade para você fazer uma renda extra na sua cidade só entrar em conta com a gente aqui fazer seu pedido você que curte você que curte e compartilha também tem 10% de desconto valeu pessoal lembrando todos relógio são prova d'água valeu pessoal só entrar em conta com a gente vai ser o pedido valeu tá aqui ó